Padre Parco na autoridade local russo-governo a total atenção ba estrada e o atolari Padre Parco parroquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima o atolari Viqueque na autoridade local suco-babulu russo-governo e o russo-ministerio-obras-públicas a total atenção urgente ba estrada e a suco-babulu nebeliga ba posto-administrativo ba guia Kelykai no ato Carbau tam ba condição estrada e a área irakne grave onde dificulta movimento transporte público liuriu e atempo uran Padre Parco parroquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima o atolari hatou preocupação Bain hiralu inauguração ba sede aldeia AHA-BUU e a suco-babulu posto-administrativo ba guia Kelykai finalize ne Haukusubaitenei estado idã agora Belemos tamos preocupação ba ami iha posto ba guia Liliu iha a rea sirenebemak remotas na parte suco-sirenebemak ia posto ba guia Kelykai iha a rea ba ligasang ba foca Demak pus o estado bele tamos preocupação ba guia trune a mi bele halamos a mi ne mobilização ba atividade do truco-administrativo ba guia o sirenebemente sirenebemak am iha most a mi bela acesso baia percado sirenebemaka existir a mi ne posto e a mi ne município Além de ne autoridade local suco-babulu mos suzere ba ministerio obras públicas a total atenção urgente ba condição no estrada e a posto referê tamba uain hira totempo uran movimento transporte público e a área referê parado onde prejudica estudante no professor sirene atividade aprendizazen pessoal saúde sirene atendimento ba paciente no comunidade atulor e produto local ba mercado ministro maibeto agora sedau forsposto proposta tamam maibeto proposta tamam maibeto proposta tamam maibeto proposta tamam maibeto parece que perigar sedau tamam tome em paciência maibeto a minha cara sebeleba programa nesam proposta tamam maibeto tamam maibeto samara kalau unha tau hau i desepsi piensam tala la o la dia tamba tau no tolalela dia hau sempre monu tamba no tolro andoas deve emacomitasse ea graile de agora acontece a mila os inizio maibeto sedau leba ele foi apoi maestra a ser fada na pa ministro ministro relevante va no no goberno irenei a miu toma resumido a miu estrada entre município baukou ligamos para município laute bele usuban no goberno bele resumisabilidade a miu estrada ne atunule a miu ambairo a carri camiha produtos local rum loriba município e toba nacional tamba dificulta a miu estrada ne a ter tere ci a miu lidar nabemaka atu hakata município mos susar e dificultade po ame comunidade posto atulare niliu ba ame suku babulu antes ni instituto gestão equipamento mos mobiliza material pesado roninormaliza estrada referé mai beya tempo uran transporte público labele ralo movimento e estrada referé tamba estrada na con robe no taho rodok equipa cobertura GEMEN